BR-135 entre Itacarambi e Manga. A indignação continua. As pessoas que habitualmente usam a BR-135 entre os municípios de Itacarambi e Manga continuam indignadas com o descaso com essa importante rodovia que liga Minas à Bahia. São cerca de 30 quilômetros de estrada de péssima qualidade e conservação. Uma placa existe no local mostrando os investimentos que deveriam ser aportados neste trecho. Porém, muito pouco se fez até hoje para que esse pesadelo acabe, conforme explica o advogado Maurício Magalhães do movimento BR-135 Sem Promessas. Senhoras e senhores, meu nome é Maurício Magalhães, sou advogado, produtor rural e empresário. Criamos um movimento chamado BR-135 Sem Promessas e graças ao trabalho e empenho deste movimento conseguimos que, no ano passado, o governo federal fizesse a publicação da licitação do trecho entre Manga e São João das Missões e Itacarambi e, posterior, licitação e aducação da obra. No final do ano passado, o DENIT liberou, para recuperação do trecho, com encascalhamento, sinalização enroçada, R$ 8 milhões. A empresa iniciou o trabalho. O trecho entre Manga e São João das Missões encontra-se hoje encascalhado e num razoável estado de trafegabilidade, muito melhor do que estava. Infelizmente, quatro agentes do governo do estado, interferindo numa obra do governo federal, sem sequer fazer uma autuação por escrito, uma notificação válida, foi na cascalheira e proibiu a retirada do cascalho. Essas são as informações trazidas pelo proprietário e pelo responsável pela empresa. Há 15 dias, a obra parou. O trecho entre São João das Missões e Rancharia está muito difícil. Faltou encascalhamento. Infelizmente, as autoridades competentes não nos manifestam nada. Precisamos da mobilização, precisamos que as pessoas revestidas de poder nos tragam informação e, principalmente, a liberação da obra. O grupo está preparando para que, na semana que vem, não tendo uma resposta satisfatória ao retorno da obra, faremos uma mobilização num trecho que compreende entre Manga a Montes Claros, num determinado lugar que nós não sabemos qual. O importante é que seja dentro da BR-135, porque a situação é vergonhosa, nós não temos representação política que nos defende. E ambulâncias, carros de saúde, estudantes, profissionais liberais, todos aqueles que realmente fazem uso da estrada, continuam sofrendo com esse descaso e essa vergonha. Por isso, estamos juntos e esperamos que possa ter o mais breve possível o retorno da obra e uma resposta satisfatória. Vamos continuar unidos para que o governo federal coloque recursos que faltam no orçamento para que realmente a gente possa ver essa estrada, de fato, para o movimentado. Um abraço. Estamos aguardando uma resposta satisfatória. Entramos em contato com o órgão responsável pela obra para saber o motivo da paralisação. E ainda não obtivemos a resposta.